Oi, gente! Pretty Baby, Brooke Shields, em 60 segundos ou menos. Brooke Shields é a musa das musas, a maior de todas, na minha vida. Ela tem meio que a minha idade, ela é um pouquinho mais velha, então eu cresci com ela, com Pretty Baby, Lagoa Azul, acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida, Amor Sem Fim. Aí ela sumiu, com as campanhas da Calvin Klein, ela sempre explodindo tudo, uma menina abusada a vida inteira, maravilhosa, forte, sobreviveu. Aí nesse documentário ela conta a história toda dela, conta as mentiras que contavam sobre ela, conta como Michael Jackson foi filho da puta, o Zé Firelli, o Louis Mali, primeiro casamento, o André Agassi, mas ela tá bem, tá viva, tá forte, não perca, tá no Star Plus, é incrível demais.